Oi, pessoal! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, hein? Bora lá estudar um pouquinho de matemática? Vem comigo! Então, o que nós vamos falar aqui na aula de hoje? Sobre volume, isso mesmo. Vamos definir o que é volume, conhecer as unidades de medida de volume, isso mesmo. Então, olha só, presta atenção aqui nessa situação. Você já parou para observar aí o formato das embalagens que cercam e fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia? Então, usamos aí para colocar algo dentro, ou seja, essas embalagens que nós usamos para colocar líquido, sólido, algo dentro, é o quê? Ou seja, é ou é, no caso, um número ali associado, existe algo associado a elas nesse sentido, né? Então, o que é esse número que está associado quando a gente coloca essa quantidade lá dentro? Existe numericamente, por exemplo, quando a gente fala lá o leite, né? O leite tem o quê? Tem um litro, normalmente, né? Normalmente tem um litro de leite ali, quando a gente compra lá aquela caixinha, né? Então, o quê? Há um número associado a isso, tá? E você sabe que número que é esse? Que número que a gente encontra? Vamos ver ali, olha só. Então, aqui, para a gente pensar um pouquinho nisso, ó, Sarah gosta muito de um jogo de videogame, tá? Em que é possível realizar construções utilizando blocos cúbicos, isso mesmo, você conhece esse jogo? Observe aí as etapas, né, que ela utilizou para fazer o empilhamento de blocos nesse jogo. Então, aqui, primeiro, ela fez ali, ó, uma camada com seis fileiras e cinco blocos cada uma, tá? Então, ela tem seis fileirinhas e cinco blocos. Depois, ela foi completando com camadas, tá vendo, ó? Uma, né, duas, três, contando com a primeira camadinha, nós temos ali, ó, quatro camadas e tem ali um empilhamento, tá bom? Então, aí, olha lá, você sabe o nome da figura formada na segunda etapa? Qual será que foi essa figura que foi formadinha aqui nessa segunda etapa? Vamos ver, olha lá, o nome é bloco retangular ou também conhecido como paralelepípedo. Isso, você já ouviu essa palavrinha, né? Então, sabia o quê, né? Sabe que nós podemos calcular o espaço ocupado por esse empilhamento, isso mesmo, tá? Utilizando o bloco como unidade. Veja aqui comigo, olha lá. Então, pensa lá. Então, eu tenho a quantidade, né, de blocos por fileira, tá? Então, se a gente contar, eu tenho lá a quantidade de blocozinhos por fileira, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco fileiras, né? E a gente tem ali também a quantidade, né, de fileiras por camada. Então, daí a gente tem lá um, dois, três, quatro, cinco, seis, né, as fileirezinhas que vão se formando. E também a gente tem a quantidade de camadas que foi, que tem nesse empilhamento, né? Uma, duas, três, quatro. Então, se a gente multiplicar, né, a quantidade de blocos por fileira, a quantidade de fileiras que tem em cada camadinha e também ali, né, o empilhamento, né, a altura dele, Então, vai ficar o quê? Cinco vezes seis, vezes quatro. E isso vai dar 120, tá? Assim, esse empilhamento ali ocupa, né, um espaço correspondente a 120 bloquinhos. Então, tem 120 bloquinhos nesse empilhamento, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. E aqui, gente, olha só, né, quando a gente tá falando nesse processo de cálculo, né, do espaço que ele ocupa, a gente tá falando do volume, do volume desse objeto, tá? Esse objeto que, nesse caso, a gente tem aqui, né, que é esse bloco, né, retangular. Aí, o que que quer dizer pra calcular? Como que a gente faz pra calcular o volume? A gente multiplica a largura, vezes o comprimento, vezes a altura. Isso é formulazinha padrão de volume, tá? De um bloco, de qualquer blocozinho retangular, você vai utilizar essa técnica aqui pra calcular. Você vai ver a largura, você vai ver o comprimento e você vai ver a altura, né? Então, a gente viu ali que, ó, a largura tem cinco, né? Se a gente contar um, dois, três, quatro, cinco. O comprimento tem seis, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? E a altura tem quatro, né? Um, dois, três, quatro, ó. Então, multiplicando tudo, o volume vai ser 120. Então, esse 120, a gente chama de volume, isso mesmo, tá? Então, multiplicamos as três dimensões, né? Largura, comprimento e altura, beleza? Então, tá bom. Aí, o espaço ocupado por esse empilhamento de blocos corresponde o quê? O volume. Então, isso que a gente fez ali foi o cálculo do volume, tá? Então, cada bloco, né, desse empilhamento, nesse caso, é uma unidade de medida de volume. Então, tá? Então, a gente calculou quantos bloquinhos que tinha, deu 120, que representa o volume ocupado por esse objeto, tá? Assim, podemos dizer que o volume do empilhamento é de 120 bloquinhos, tá bom? E, no caso anterior, o volume de cada bloco foi usado como unidade de medida, né? Do volume de cada empilhamento. Então, nós usamos o bloquinho, nós somamos eles para estabelecer um volume ocupado, né? No entanto, existem unidades de medida mais adequadas, né? Para medir o espaço ocupado por algo, ou seja, o volume, tá? Aí, olha lá, se para medir superfícies, né, usamos a superfície, né, de quadrados, tá? Como padrão, para medir o espaço ocupado, usaremos como padrão o volume de cubos, tá bom? Então, dos cubinhos, beleza? Então, tá bom. Aí, olha lá, né, então, o cubo, né, com aresta de 1 centímetro, né, então, 1 centímetro é a arestazinha, né, que faz parte ali, né, que é o ladinho dele aqui, né, aresta, tá? O ladinho dele, ele tem o volume de 1 centímetro cúbico. O cubo com, né, aresta de 1 decímetro, então, ele vai ter o quê? 1 decímetro cúbico. E assim por diante, né, o cubo com uma aresta de 1 metro, ele vai ter um volume de 1 metro cúbico, tá? Então, quando a gente está medindo o volume, é metro cúbico, centímetro cúbico, diferente da área, né, que é metro quadrado, centímetro quadrado, tá? Beleza? Então, tá bom. Aí, olha lá, o expoente 3, em cima lá daquela medida, refere-se às três dimensões, isso mesmo, tá? Que é largura, comprimento e altura, tá? Por isso que vai esse 3 aqui em cima. Aí, quando a gente está falando, por exemplo, da área de um terreno, a gente tem o comprimento e a largura, não é? Agora, quando a gente está falando, né, de uma superfície que tem três dimensões, que é o comprimento, largura e altura, então, eu já tenho três dimensões, então, por isso que vai o 3 ali em cima, tá? E agora, vamos pensar aqui um pouquinho comigo, olha só. Há um número associado às embalagens ali, no caso, que a gente tinha comentado lá no começo. Você sabe o que esse número significa? Ah, então, é o volume, é a capacidade, a informação ali, né, de quanto cabe dentro, tá bom? Então, esse é o volume, é o volume ocupado pelo objeto, tá? Beleza? Então, tá bom. Agora, vamos lá para uma atividade, ó. Você já observou na conta de água? Ao lado lá, né, ó, aqui, ó, aqui do ladinho, a gente tem aqui uma continha como referência, já explico aí para vocês, né, Então, é a conta do José da Silva, né, e o que que significa a informação destacada? Então, aqui a gente tem uma informação destacada, que é o que, ó, 12 metros cúbicos. O que que será que significa essa informação ali, ó, tá vendo, ó, na conta de luz dele ali? E aqui tá escrito, né, tá meio apagadinho, mas ó, tá escrito consumo médio, olha lá, né? Então, se você analisar também na sua conta, você vai ver que vai ter essa medição em metros cúbicos, tá bom? Por quê? Porque é a unidade de medida que a gente utiliza para medir o quê? O volume, a capacidade também do que cabe dentro de algum objeto, por exemplo, a caixa d'água, o leite, como eu falei, quanto que cabe lá. Normalmente, a gente tem como padrão a caixinha de leite com um litro, né, tá? Então, mas agora eu vou dar aquele tempinho para você tentar responder e a prof já volta com a correção. Então, mas agora eu vou dar aquele tempinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí, pessoal, conseguiram? Acho que ficou fácil essa, né, de identificar. Olha aqui comigo, então. Olha lá, né? Então, a informação em destaque, né, nos diz que o consumo de água foi de 12 metros cúbicos, tá? Ou seja, o volume de água consumido, né, por José da Silva ali, foi de 12 metros cúbicos, tá bom? Mas o que será que isso significa, né? O que a gente pode identificar por isso, né? Então, né, que foram consumidos, gente, exatamente isso, né? Por exemplo, 12 caixas de água com 1 metro, né, de cada lado. Então, quer dizer, né, que se ele consumiu 12 metros cúbicos, e a gente consegue lá, mais ou menos, se a caixa tivesse a medida de 1 metro, né, de cada lado, então ele consumiu essas 12 caixas, tá? Então, observe essa figurinha a seguir aqui, ó. Então, aqui a gente tem, né, olha lá a figura. Então, 12 metros cúbicos é o quê? É o mesmo que 12 caixas, né, iguais. Ou seja, né, que elas tenham essa aresta medindo aqui 1 metro, tá? Ó, 1 metro, porque aqui mede 1 metro e 1 metro também. Quando a gente tá falando de cubo, tem todos os ladinhos iguais. Então, o cubo tem as dimensões iguais também. Comprimento, altura e largura são iguais, tá? Então, o volume ocupado aqui é 1 metro cúbico, tá? Ah, e se são 12, né, então a gente multiplica 12, né, vezes 1 ali, que vai ficar essas 12, né, caixas d'água que ele pode ter utilizado ali, né, nessa situação, tá? Então, logo, uma família que consumiu 12 metros cúbicos, consumiu 12 caixas iguais a essa daqui, com essas dimensões, tá bom? Então, tá joia. Então, beleza. Então, ó, fique sabendo aí. Você conhece o hidrômetro? Já ouviu falar? Já viu ele? Já deve ter visto aí na sua casa, né? Sabe pra que ele serve? Hum, já viu alguém tentando medir, né, ou fazendo essa medição? Olha lá, né? Então, o hidrômetro, gente, ele é instalado na casa justamente pra quê, né? Porque ele é um aparelho que ele é utilizado para medir o consumo da água. Ele faz todo esse controle, tá? Então, você pode registrar a leitura do aparelho regularmente, né? E dessa forma, você poderá conferir a sua conta, né? E controlar a água consumida. Você pode fazer esse controle. E até descobrir se tem algum vazamento. Isso mesmo. Porque isso acontece, né? Às vezes pode acontecer de ter algum vazamento. Sua conta veio muito alta. Opa, tem algum problema. Normalmente vem, né, um consumo de 12 metros cúbicos. De repente, foi lá para 50. É algo bem diferente, né? Se você não gastou nada a mais, então, pode ser que tenha algum vazamento a ser investigado. Então, isso é bem importante, tá bom? Então, beleza, né? E bora lá para mais uma atividade? A companhia de abastecimento de água de uma cidade cobra mensalmente pela água fornecida, tá? A uma residência lá, né? Uma determinada residência, de acordo aí com a seguinte tabela. Olha lá, então. Pelos primeiros 12 metros cúbicos fornecidos, 1,50 por metro cúbico. Na sequência, pelos 8 metros cúbicos seguintes, 5 reais por metro cúbico. Pelos 10 metros cúbicos seguintes, né, de consumo, 9 reais por metro cúbico. Perceba que vai aumentando. Pelo consumo ali, né, se o consumo ultrapassar 30 metros cúbicos, aí já é 10 reais por metro cúbico, tá? Calcule, né, o montante a ser pago por um consumo de 32 metros cúbicos. Olha só que desafio aí para vocês, hein? Então, eu vou deixar aquele tempinho e a prof já volta para fazer a correção. Então, eu vou deixar aquele tempinho para fazer a correção. Então, eu vou deixar aquele tempinho. Então, eu vou deixar aquele tempinho para fazer a correção. Então, eu vou deixar aquele tempinho para fazer a correção. Então, eu vou deixar aquele tempinho para fazer a correção. Então, eu vou deixar aquele tempinho para fazer a correção. Fala pessoal, que cálculo, né? Nossa, vamos ver então como é que ele ficou? Olha só, né? Então, a gente vai ver aqui por partes, né? Então, a gente tem que ver, ó. Então, para o consumo de 32 metros cúbicos, né, o que a gente tem? Então, ó, 12 metros cúbicos, então é 1,50. Então, você vai fazer o quê, né? 12 vezes lá, 12 vezes lá, vai dar R$1,50. Vai dar R$1,50. Aí, depois, consumiu mais 8 ali, né? Se for consumido, vai ser 8 vezes 5, que é 40. Depois, se consumir ali, né? No caso, vou continuar aí gastando, né? Acima de 10 ali, né? Passou de 10, ó. 10 metros cúbicos vezes 9 vai dar R$90. E se a gente fazer agora essa complementação aqui, ó, de mais 2 metros cúbicos a R$10,00, porque extrapolou os 30, né? Se a gente somar 12 mais 8 é 20, né? Mais 10 é 30, mais os 2 que passou ali dos 30, né? Já está ao preço de R$10,00, né? Então, 2 vezes 10 é 20. Então, se a pessoa que consumiu ali, né, 32 metros cúbicos, vai pagar lá, ó, R$168,00, porque vai somar tudo, né? 18 mais 40, mais 90, mais 20. Somando tudo isso, vai dar R$168,00, tá? Lembrando que a gente teve que calcular por partes. Se gastou 12, né, foi R$1,50. Depois, quando os próximos 8, 5, né? Os 10 próximos, 9, né? E os outros 2 que extrapolaram os 30, 10. Multiplicando, a gente soma tudo, chega lá em R$168,00, tá bom? Pronto, tá, joia? E aí, então, a gente tem aqui as unidades de medida de volume. Olha só, né? Então, a gente tem lá o quilômetro cúbico, o hectômetro, né, cúbico, decâmetro, metro cúbico, decímetro cúbico e assim vai, né, ó, centímetro cúbico e milímetro cúbico, tá? E, além do metro cúbico, existem outras unidades, né, de medidas padronizadas, tá? Para expressar os volumes. Então, nesse quadro, são essas aí que eu falei pra vocês, que elas são utilizadas dependendo da situação, quantidade, volume que tem, tá bom? Então, tá, joia? E você sabia, uma coisa bem importante aqui, ó, que dentro de um cubo, com arestas ali, né, medindo um decímetro, tá? Ou seja, né, arestas medindo ali 10 centímetros, cabe exatamente um litro? Isso mesmo, é uma experiência aí que dá pra fazer. Exatamente um litro de água, tá? Ou de qualquer outro líquido, né, naquele que vai ser colocado ali dentro. Então, aqui nesse caso, se a gente tem um cubo com essas características, né, 10, ó, 10 por 10, né, no caso que eu tenho aqui o comprimento, a largura e a altura medem 10 centímetros, então, ele cabe exatamente um litro. Ou seja, né, um decímetro cúbico é igual a um litro. Essa informação aí é bem importante, tá? E você, já acessou a plataforma do Matific? Ah, vamos lá, acessem, é bem divertido. Como que você faz pra acessar? Agora, utilize lá o seu arroba escola, tá bom? E não esqueça de pedir lá pra sua professora direcionar alguns jogos relacionados com os conteúdos que você está aprendendo, tá bom? Vamos lá jogar um pouquinho? E aí, pessoal, olha só aqui, ó, então, ó, o jogo, ele é o enigma, né, então é o enigma que a gente tem que descobrir aqui, ó, de adição e subtração com os jarros, tá? Então, aqui, ó, obtenha 2 litros, né, de água na jarra de 5. Então, a gente tem, como que a gente pode fazer pra colocar 2 litros ali dentro? Então, ele tá indicando essa primeira jogada, né, ó, se aqui tem 2 litros, aí eu completo lá, consigo colocar os dois, né? Então, eu consigo garantir que tem 2 litros ali na jarra de 5, até porque eu usei esse aqui como medição, né, que é de 2 litros, tá? E nisso ele vai fazendo outros desafios aí, tá? Então, ó, obtenha exatamente 3 litros de água na jarra de 9. Então, pra gente fazer isso, uma ideia é você pegar essa de 5, ó, enche ela, né, aí você deixa 2 aqui. 5 menos 2 é 3, né, e coloca os 3 lá na de 9. Aí, ó, foi uma estratégia que a gente usou, tá? E aí tem outras situações que vão surgindo aí no decorrer do jogo, tá? Alguns desafios, como por exemplo esse, ó, coloca exatamente 1 litro de água na jarra de 10 litros, tá? Então, aí a prof vai deixar com vocês, tá bom? E a gente já se vê lá na telinha. E aí, pessoal, gostaram do jogo? Ah, lá tem vários bem divertidos, então não deixem de acessar, tá bom? Então, beleza. E aí, né, o que nós vimos na aulinha de hoje? Aprendemos o que é volume, tá? Conhecemos aí as unidades de medida de volume, algumas delas, né? Visualizamos ali o metro cúbico e também aprendemos que 1 litro equivale a 1 decímetro, né? A 1 decímetro cúbico, tá bom? Belezinha? Então tá já. Então, a prof espera aí que vocês tenham gostado, ó. Aquele abraço bem forte. Até mais! E aí E aí E aí E aí